Edu, você acha, se fosse verdade mesmo essa história aí do Leandro, se ele quisesse ficar com você, ele ia perder essa chance, meu amor? É, talvez você tenha razão mesmo, né? Talvez seja melhor pro Felipe ficar com a Mariana. É, pensando bem, talvez eu esteja deixando meu filho mesmo de cabeça virada. Eu só queria demonstrar amor e olha só o que eu tô fazendo. Evidente. É isso, Edu. Ele quer a mãe, ele precisa da mãe. A gente não pode negar que na infância a mãe é mais importante do que o pai. Não, eu não concordo com isso. Como não? Não, eu não concordo com isso. Não tô dizendo isso só porque eu cuidei dele integralmente durante três anos, não. Eu acho que a referência masculina é tão importante quanto a referência feminina pra uma criança. Hum, acha a referência importante masculina, é? Então vai lá e pega teu filho, vai. Eu vou, com o maior prazer. Edu, eu sei que é duro pra você admitir, mas você tem que se acostumar que a referência masculina pro Lipe agora é o Leandro. É isso que me preocupa, Meliana. É exatamente isso que me preocupa. O que foi, Mariana? Não consigo dormir, Leandro. Tô com insônia. Tomou seu remédio? Também, mas nem ele tá conseguindo me apagar. Tô muito preocupada com meu filho. Por quê, Mariana? Não tá indo tudo tão bem. O juiz percebeu mais uma vez que o Edu faz mal pra cabeça do garoto. Você não perde a guarda desse menino em hipótese alguma. Não, não é isso, Leandro. É que a cabeça do meu filho anda uma montanha russa. E amanhã ele vai ao psicólogo. Sabe que eu tô até com medo dele voltar atrás em tudo que disse. E resolver afirmar de novo que prefere o Edu ou que você matou alguém, sei lá. Nada disso vai acontecer. Como é que você pode ter tanta certeza? Porque eu tive uma conversa com o Lipe de homem pra homem e ele já tá encarando a realidade. Como assim? O que você quer dizer com isso? O Lipe já entendeu perfeitamente que ninguém ama mais ele do que você. E que eu mesmo, sem ter a pretensão de querer substituir o Edu, quero voltar a ser amigo dele de verdade. Eu gosto de você, sabia? Como poucas vezes eu gostei de alguém na minha vida. Será que o seu sonho vai demorar a voltar? Poxa, como foi bacana esse final de semana, né? A vida é engraçada. Passei quase um ano sem ver os garotos e agora não consigo pensar na possibilidade de ficar um mês sem vê-los. E foi você que conseguiu isso pra mim. Eu dei uma forcinha. Você não pode negar que a dona Zuzu tá tendo muito boa vontade, né? É, depois de anos pentelhando, né? Pero para de implicância com ela. Por quê, Clara? Por quê o quê? Por que você tá tomando partido da minha ex-sogra desse jeito, hein? O que foi que ela te disse que te deixou tão simpática? Vocês parecem que são amigas há anos. Nada. Aí tem. Tem. Tem sim. Tem, mas eu não sei se eu devo comentar com você, Pedro. Aliás, ela me pediu pra eu não comentar nada. Ah, quer dizer que vocês têm realmente um segredo. Você vai me contar, né? Você não vai ficar de cúmplice daquela velha cascacussa vinolenta contra mim. Pedro, para de ficar detonando ela desse jeito. Tá bom. Eu não vou mais chamá-la de cascacu, de peçonhenta, de mal amada, velha chata. Para, Pedro. O que foi que ela te disse de mim que te deixou nesse estado, cara? Não, não foi nada que ela tenha dito de você. Aliás, ela te xinga, sim. Te xinga muito, mas com um pouco mais de categoria, não é? É impressionante como você tá puxando o saco da velha. Pedro, olha, a dona Zuzu, ela tem uma doença muito grave. Ela vai morrer. A coisinha linda do pai. Ai, Edu, é tão bom ver você assim, brincando com o Joãozinho. Você não pensa como ia ser bom se você estivesse sempre assim, na sua vida familiar, sossegado, sem pensar em pulseiro, em clara, sem falar dessa loucura. Eu sempre vou me preocupar com o meu filho, Felipe, sempre. Ai, olha, Edu, eu não sei mais se é o caso de o seu filho ou de você. para o psicólogo, isso já tá uma obsessão, né? Sim, mas todo pai é obcecado pelo filho. Sempre. Todo pai tem uma preocupação constante com os sentimentos, com a emoção, com o futuro do filho. Você também é assim com o João?